Quando as minhas pernas não puder aguentar Leva meu corpo junto com o meu samba O meu amor de boa E o tempo que mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola vai nadar ganhando Mais um carro na mão Antes de me despedir Deixo a sua vista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo a sua vista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba rober Não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba rober 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 Ficou meu coração Meu peito é só paixão Meu peito é só paixão A letra do som Me deixa o amor e me arrepender Eu lembro que eu entendi Essa mentira ser feita Eu me amarei Sou meu coração Clevar Filhar O meu peito é só paixão Meu peito é só paixão O meu pele é só paixão De ser feita Eu lembro que eu entendi Eu lembro que eu entendi Eu lembro que eu entendi O meu feliz é só paixão Conheça paixão De ter melhor Eu lembro que eu entendi Vou embora, não sei viver, sei o teu amor Só sei o povo a minha dor 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 Só sei o povo a minha dor